Tudo é grande no elefante Tudo é grande no elefante A boca é grande O dente é grande A língua é grande Tudo é grande no elefante Tudo é grande no elefante Tudo é grande no elefante A orelha é grande A tromba é grande A pata é grande Tudo é grande no elefante Só uma coisa não é grande No danado do elefante Eu acho até que nem é tão importante Mesmo tendo um popozão Um traseiro que é gigante Olhe só por um instante Então você vai ver O rabinho do elefante O rabinho do elefante é pequenininho O rabinho do elefante é pequeno, é pequeno O rabinho do elefante é pequenininho O rabinho do elefante é pequenininho Pequenininho, pequenininho Tudo é grande no elefante Tudo é grande no elefante Acabou